A NL é que eu estou com vocês e eu estou com vocês. Aí no lugar da Pai, tudo isso é o Pazibes! Eu estou com a NL, com a NL, com o Pazibes! Maravilhaha! Aqui na Pazibes e na Pazibes estão selecionados. E aí a gente pode deixar o 되는 com ele? Giovana Paru, sim, a NL já! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Adrienne Victoria, Miss Cosmópolis! Feliz Panos! Bárbara Alexia, Miss Grande, São Paulo! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Gabriela Catoli, Tchau! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Feliz Panos! Rafaela Teolo, Miss Mogi Miri Rafaela Teolo, Parlinha! Rebeca Anangel, Miss Pirata e Saga! Aro Sofia Camminati! Aro Sofia Camminati! Aro Sofia Camminati! E Zorana, Missão Bernardo do Campo! Aro Sofia Camminati! Emili Ribeiro, Missão José do Sá! Aro Sofia Camminati! Para a Minilera, Missão Paulo Capital! Aro Sofia Camminati! Para a Minilera, Missão Paulo Capital! Para a Minilera Lamenta dos Maravilhas! A Roina Disability! Para a Minilera Lamenta dos Maravilhas! Aplausos Melissa Neu, Miss Brasil, de Sudeste! Aplausos Tudo no ar de São Paulo! Aplausos 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 Vou chamar as três em ordem aleatória Em seguida ele anuncia o terceiro, o segundo e o primeiro lugar Enquanto ele busca o troféu da ganhadora Eu chamo aqui pra frente as três do top 3 de traje típico desta tarde Miss Jaú 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 Todos trajes, belíssimos As meninas também fizeram questão de estilizar os seus personagens Tornando essa tarde ainda mais especial O terceiro lugar, eu peço que dê um passinho à frente Ficou para mim São José do Saco E agora, quem será o segundo lugar? Quem será o primeiro lugar no traje típico desta tarde? É o Jaú? É o Barulho? Veja, já parabéns todas as meninas pelas suas escolhas Estão bárbaras, super caracterizadas E foi muito legal a gente ver vocês entrando no personagem E trazendo um pouco das pesquisas que vocês trouxeram Fizeram para nós nesta tarde, ok? Adriano, vai até lá, fica no meio das duas Vamos fazer como na coroação Quem será o primeiro lugar? É Jaú? Ou é Barulho? É Jaú? Ou é Barulho? O primeiro lugar vai para Miss Barulho Parabéns a todos Muito obrigado pelo carinho de vocês e a torcida São maravilhosos e tem muito espetáculo daqui pra frente Aguardem as meninas que são maravilhosas Elas deram um show nesta sexta e neste sábado no Hotel Bristol Já fizeram todo um confinamento maravilhoso E é isso Melhor não se entende Não vou falar muito não Muito obrigado Obrigada Adriano Obrigada meninas E vamos lá se preparar para a próxima etapa Aplausos para todas as cantigatas Obrigada Obrigada